Olá pessoal, bem-vindo ao canal Comagadinha Renda Extra, eu sou o Erivelton. No vídeo de hoje eu vou mostrar algo pra vocês que eu tenho certeza que vai deixar você impressionado e vai deixar você ao mesmo tempo motivado pra criar um canal aqui no YouTube, tá? Já vou tentar responder junto a pergunta que é se vale a pena criar um canal pra mostrar relógios, mostrar produtos importados, né? Você que ainda não tem o canal e vai motivar também você que já tem um canal, beleza? É assim, eu tô aqui num outro canal meu, que é o Carvalho Relógios Curitiba e eu vou mostrar alguns dados interessantes desse canal pra vocês, tá? Detalhe curioso, esse canal aqui, ele tava abandonado. Eu fiz uns vídeos no passado e larguei mão, porque é tanta coisa que eu faço, vocês não tem ideia de tantos projetos que eu tenho em mente. Não é só vender relógio, esse canal do YouTube, o canal principal, que é esse aqui que eu tô gravando vídeo, entre outras coisas, eu tenho muitos projetos, né? E às vezes alguns acabam ficando meio de lado. E esse daqui foi um deles, que eu acabei deixando meio de lado. Esse canal eu criei ele em 2019, tá? Faz tempo já, vou mostrar aqui alguns dados pra vocês. E ele tava largado. E daí eu resolvi entrar nele esses dias atrás e eu fiquei surpreso. Tipo assim, que mesmo ele abandonado, ele subiu muito, sabe? Aqui ó, vou mostrar pra vocês alguns dados. Aqui é um vídeo que eu coloquei ontem, né? Já comecei a colocar vídeo novo, por enquanto eu sou 8 visualizações. É um vídeo como carregar o smartwatch, o pessoal procura muito sobre isso no YouTube, né? Então eu sempre tô colocando aquilo que o pessoal procura. Mas o que que me deixou surpreso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro, aqui ó. Ó, aqui são os vídeos que tem nesse canal novo, tá? Canal novo não, é um canal velho já, mas é um canal que tava largado. Ó, meu primeiro vídeo que eu fiz nele, foi em 7 de junho de 2019, né? Hoje é 2 de março de 2021. Então, são quase... Daqui a alguns meses, faz 2 anos que eu tenho esse canal, né? Eu criei ele com o intuito de divulgar os relógios aqui em Curitiba, na época, né? Aqui ó, eu fiz uns vídeos aqui que nem divulgar os relógios em Curitiba. Daí eu comecei a fazer vídeo de ajustes. Pensei, eu vou começar a fazer vídeo de ajustar a hora, que eu vi que o pessoal procura sobre isso, né? Configurações, né? E fui fazendo. E você vê que alguns aqui, ó, já começou a ter bastante visualizações. Ó, esse daqui, por exemplo, teve bastante, ó, 1900, né? Esse daqui, ó, ó pra você ver esse relógio Ismael aqui, ó, que eu fiz as configurações. Ele já atingiu quase, um pouquinho mais de 26 mil visualizações, tá? É um canal pequeno, esse canal aqui é um canal pequeno. Então, 26 mil. O que me deixou mais surpreso de tudo isso? Esse vídeo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Esse último vídeo que eu fiz, é... Olha só, olha a data do vídeo. 8 de dezembro de 2020, tá? Hoje é 2 de março. Então, são praticamente 3 meses. Então, imagina, esse canal tava abandonado aí 3 meses sem vídeo nenhum. O último vídeo que eu fiz foi 8 de dezembro. E eu tava bem, assim, aleatório. Aqui eu não tava mantendo uma consistência de vídeos, né? Que é o que o YouTube gosta, ó. Eu fiz um dia 7, um dia 8, aqui dia 5, beleza. Aqui eu tinha feito dia 23. Ó, ó quanto tempo eu fiquei sem fazer vídeo aqui. Ó, deixa eu ver que eu não tava fazendo vídeo todo dia. Aqui eu fiz alguns em seguido. Mas aqui, ó, pra vocês verem, ó. 13 de março, eu parei de fazer vídeo. Fui fazer o próximo dia 17 de novembro. Ó, como ficou bem largado esse canal. Vários meses aqui também. Então, mas, ó, como eu falei pra vocês. Ó, 8 de dezembro foi o último vídeo. Olha quantas visualizações esse vídeo pegou. Canal pequeno. Um canal que tem aí 400 e poucos seguidores. Olha só. 55.712. Esse vídeo aqui, ó. Que é, eu tô ensinando como, um vídeo básico. Como ligar o relógio Smartwatch D20. São muitos que procuram sobre isso. Porque muita gente não sabe ligar ele. E procura no YouTube. E daí, esse vídeo viralizou. Ó, 55 mil visualizações. Desde o dia que eu publiquei ele. São mais de 700 likes. Hora pra vocês verem que top. Entendeu? Então, isso que motiva. O que que aconteceu? Eu me motivei a voltar a publicar vídeo nesse canal. Já comecei a fazer com consistência de novo. Fiz um ontem. Já tô gravando de hoje. Eu vou fazer pelo menos um por dia nesse canal aqui. Qual que é o meu intuito nesse canal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estatísticas. Olha só que top. Pessoal, olha aqui, ó. Seu canal teve 39 mil visualizações nos 28 dias. Mesmo abandonado. Teve quase 40 mil visualizações. Olha só, olha o aumento que teve, ó. 35 mil a mais que o habitual. Por causa daquele vídeo lá, né? Aquele vídeo lá foi o grande responsável. Olha só. Tanto que subiu. Olha os inscritos. Olha aqui o tempo de exibição em horas. 982 horas mais que o habitual. Total dos últimos 28 dias. 1.200 horas assistidas no canal. Imagina? Tem noção? 1.200 horas assistidas. Número de inscritos. Aumentou 113 nos últimos 28 dias. Total de inscritos que eu tenho atualmente. Aqui não parece, mas é... Eu tô com... Deixa eu ver aqui. Acho que aqui na página inicial aparece. É 400, se não me engano. Aqui, ó. Eu tô com 415 inscritos. O que isso significa? Voltando aqui nas estatísticas. Vamos motivar vocês aqui a criar o canal de vocês. Aqui é os últimos 28 dias. Vamos jogar aqui pra todo o período. Ou melhor, vamos jogar pros últimos 365. Que é o último ano, né? O que vai ser? Na rede vai ser... Vai ser... É, o último ano. Aqui, ó. O último ano. O que que tem nesse último ano? 107 mil visualizações. Olha aqui, ó. 3.900 horas assistidas. E 402 inscritos. O que que isso significa? Eu tô quase... É... Podendo monetizar esse canal. Um canal que tava largado. E se eu começar a criar consistência nele, eu posso monetizar ele e transformar meu segundo canal monetizado. Olha que top. Aqui eu não sei se conta... Eu tenho que ver... Que o YouTube, ele pede 4.000 horas assistidas. Aqui já tem 3.914. Eu vou atingir as 4.000 daqui a pouco. Não vai demorar muito, não. Rapidão, vou atingir as 4.000 horas aqui. Ainda mais que aquele vídeo tá bombando lá. Vai continuar bombando, né? Aquele vídeo do smartwatch. Então, eu vou atingir aqui. Na Inlet, se eu jogar mais que um ano aqui, que desde quando eu criei o canal, eu até já atingi. Quer ver, ó? Eu até já atingi. Todo o período. Já passou, ó. 4.000... Deixa eu ver aqui. 4.100. Ó. 4.100 horas. Com as 642 inscritos. Ou seja, aqui, eu já atingi a meta do YouTube. De monetização. Que são 4.000 e... Acima de 4.000 horas assistidas no canal. Só que eu não sei se é no último ano ou é todo o período que ele conta. Se for no último ano, falta ali umas 80 horas, mais ou menos. Coisa que eu vou atingir rapidão, né? Aqui, 414 inscritos. É 415, na realidade, né? Então, falta apenas... Falta menos de 600. Quando eu atingir mais 600 inscritos aqui, eu já posso monetizar esse canal. Aí já vai ser mais um canal. Vou estar com dois canais monetizados. Olha que top. É isso que eu estou falando para vocês. Então, vale a pena se criar um canal para vocês. Não só para vocês mostrar o unboxing, mostrar os produtos. Monetizar e ganhar uma renda extra. Você vai ganhar dinheiro mostrando os seus vídeos. Mostrando os seus unboxings. Mostrando os seus produtos. Além de você poder ganhar como afiliado do Aliexpress, da Hotmart. Ou melhor, do Aliexpress e da Shopee. Você pode também monetizar o seu canal e ganhar um dinheiro. É claro, esse aqui, quando monetizar, vai ser um canal que talvez seja menor que o outro. Porque ele vai estar um... Os vídeos são menores aqui. Não tem tantos minutos, né? Mas conforme vai crescendo, todo o dinheiro que ele me render aqui, está valendo. Então, agora eu já me motivei a focar nesse também. Já vou fazer um vídeo por dia nele. Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas não vou deixar ele abandonado mais. Porque começou a me trazer resultados. Mesmo abandonado, me trouxe resultados. E isso me motivou a fazer uns vídeos top dele. Aqui ele é focado só em vídeo de configuração, ajuste de hora, tá? Aqui não tem vídeo de... Aqui nesse canal eu não mostro vídeo de outros produtos, tipo um box, essas coisas. É só apresentação dos relógios aqui nesse canal. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Está um vídeo para motivar vocês e mostrar que é possível vocês crescerem um canal aí. Qualquer um consegue. Esse canal aqui é um canal que está largado e está aí crescendo. Então, se você focar, fizer uns vídeos top mesmo, Seguir as dicas que eu passo lá no canal que eu estou ensinando como criar canal no YouTube, Eu tenho certeza que vocês vão subir bastante. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!